Boa noite! Bem-vindos ao canal! Vamos fazer mais um vídeo e você se inscreve, curte, comenta, compartilha, ativa aí o sininho pra você receber todas as notificações. Oi, Adina, o que você tá fazendo aí, minha filha, com essa jaca? Minha filha, eu estou debuiando a jaca pra fazer doce, ó, debuiando é assim que faz, ó, 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 ó aqui, ó, tá vendo? Aí eu faço isso aqui, que é pra poder ficar mais fácil de soltar os gomos, aí você vem mais pra perto, né? O que é que vai acontecer aqui? Eu vou fazer isso aqui, ó, entendeu? Ó, vou fazer isso aqui com a colher, entendeu? E vou, ó, ó, tá vendo aqui? Ó, vou fazer bem o que você vê, ó, ó, aí a gente vai, tirei. Certo? Aí aqui eu faço isso aqui, tiro o caroço, aí olho isso aqui como é que tá, tirei e vem pra aqui. Sim. Vamos pra outro, né? Então, aqui eu tirei, abro, tiro o caroço, certo? Não pode ficar nada aqui, tem que olhar bem, ó, tá vendo aqui? Certo. Você vai fazer esse processo na jaca toda? Sim, vou fazer, vou fazer esse processo nisso aqui tudo, ok? Aí depois que eu fizer isso aqui, entendeu? O doce já está no canal, só que eu não tinha a jaca desse jeito. Sim. A jaca estava assim. Certo. Certo? Então agora nós compramos, fomos à feira, comprar nossas frutas, certo? E eu comprei a jaca para mostrar como é que trabalha com a jaca. Certo. Certo? A senhora partiu a jaca, ela tem uma liga, ela tirou a liga, certo? E me deu assim, desse jeito que tá se achando aqui, certo? Agora eu vou tirar e mais tarde, né? Aí eu vou mostrar pra vocês as quantidades e o doce que eu vou fazer já tá lá no canal, ok? Então vocês inscrevam-se, compartilhem, comentem, dá um like e... É você. E balança o sininho! Balança o sininho! Pra receberem todas as notificações. O vídeo segue daqui a pouco. E eu gostaria de ver, porque eu tenho amigos hoje internacionais que estão no meu canal, e eu não tenho como ver se não bater o sino. Ó, eu tenho um angolano, amigos portugueses, a nacionalidade é da Angola, mas ele nasceu na França, certo? Então, é assim, árabes que se nacionalizaram, francês. Então, eu deixei, por onde eu passei, eu deixei o nosso canal, Amigas de Infância, pê! Então, tchau!